Essa música não dá pra ter, o que dá pra ter agora é outra loja Vamos dar loja, essa não vai deministrar Cazenga, meus, este, parte Essa é bem melhor aqui do mundo em uva, aprende a lenda Tava mix, mata Isso é sufici, é cair Tá no xa Tá no xa Tá no xa Agora para Agora para Agora para Agora para Tá noxa, meu ninguém tá noxa Tá noxa, meu ninguém tá noxa Tá noxa, meu ninguém tá noxa Tá noxa e taloxá, e taloxá, e taloxá rra, 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 rra Agora vem, vem Mousbade, eu tá vindo de Guiné-Bissau, Guiné-Uquatorial, Mali A bolê já tá viva, mousbade, já tô bem sorrumbado Já não tá vindo bolacha, nem sarcissa, nem nada A bolá tá vindo depois de taloxá Solta taloxá, mousbade Vem, 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 vem Vem, 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 vem tomado da Tokyo prosec Vem, vem tomado da Tokyo prosec Essas bebê lá aqui do mundinho Vá aprender a lida Essas bistester cair Immissigem que Tá no chope, 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 tá no chope R-R-R-R-R-R Galzenga News, Este, Bate Tchau